Fala aí pessoal, tudo bem? A gente tá falando aqui, Leonardo Carvalho. Tô gravando um vídeo aqui pra te mostrar uma realidade. Reflete comigo. Eu entrei hoje aqui pra ver, né? Eu nem sabia quanto é que tava. Quanto é que tava o salário mínimo, tá? Salário mínimo em 2020. Tá aqui, eu tô aqui no G1. Aí tá dizendo aqui, ó. Subiu pra 1.045. De 1.039 foi pra 1.045. E o salário mínimo, a grande parte da população brasileira, ela depende do salário mínimo pra botar a comida em casa, pra pagar suas contas. Por que que eu tô falando isso? Porque hoje no Brasil existem várias alternativas. Tá pra você trabalhar. A pior de todas é o emprego. Mas por que que é pior? Porque tá faltando emprego. Então se você vai procurar emprego, o que vão te pagar é o que qualquer pessoa aceita. Assim, o mínimo necessário, entendeu? Por que? O empresário é malvado? O dono do negócio? Não, porque ele paga tanto imposto que o negócio dele também, pra poder se manter vivo, ele tem que reduzir o custo máximo possível. Em tudo. Eu quero te mostrar o seguinte. Hoje, em um dia, eu fiz mais que o salário mínimo. Fazendo venda, tá? Hoje é um dia que tá melhor que os outros. Tá típico. Eu bati esse valor aqui. Eu já vou te explicar o que que é isso aqui, tá? Se você não conhece. Hoje existem plataformas de infoprodutos que você consegue trabalhar como afiliado com o marketing digital. O que que é isso? Existe um produto. Eu vou lá no comerciozinho chinês e compro aqui uma calculadora. Só que pra pagar, sei lá, 20 reais nessa calculadora, o cara comprou por, sei lá, por 5, 10, teve transporte, teve freste, teve toda a estrutura de uma loja, muitas vezes funcionário, imposto, aquela coisa toda, tá? O infoproduto é um produto digital. O que que é isso? É informação. É informação. Da mesma forma que informação cabe no pendrive, a informação pode ser transmitida pela internet. Então, muita gente ganha dinheiro vendendo produtos pela internet, tá? Pode ser um tênis, pode ser uma roupa, pode ser um livro, mas pode ser também um produto. Ela baixa por e-mail, digamos assim, né? E pode ser um e-book, pode ser também um curso, pode ser uma planilha, pode ser um monte de coisa. Mas por que que eu tô explicando isso? Porque se de repente você tá aí, cara, enfrentando filas de emprego, tá mandando e-mail pra um monte de gente, não tá conseguindo trabalho, existem outras alternativas, tá? Tem muita gente que parte pro Uber, que também é uma solução digital, que é uma plataforma que tá no celular, mas as pessoas hoje, todas elas estão aqui, elas estão no celular. Então, o que que você vai fazer? Você vai procurar uma oportunidade onde existe oportunidade, não onde não tem, tá? Se você acorda todo dia e vai pra uma fila de emprego, cara, se você conseguir, tu vai conseguir algo que daqui a um, dois meses você tá reclamando porque tu trabalha pra caramba e ganha pouco. Existem outras oportunidades pra quem quer estudar e você consegue, através do mercado de afiliados, ganhar dinheiro, ganhar uma porcentagem sobre a venda de produtos. Só que ao invés de você comprar, ganhar uma comissão pequena, que nem vendedor ganha, acho que 2%, 3% em loja, você vai ganhar uma porcentagem que são de 40%, 60%, às vezes até mais, no produto digital. Por quê? Porque ele é muito mais barato. Porque ele se transmite pelo, assim, você consegue enviar ele pelo e-mail, você consegue baixar pela internet, pelo celular, e você tá ajudando pessoas. Ou seja, eu tô ganhando esse valor aqui, que é o valor de um dia, porque eu estou ajudando pessoas. Como assim? Bom, nessas plataformas você tem aqui, deixa eu até dar uma refresh aqui pro pessoal não falar que é mentira. Ó, 1071. Atualizei. Ó, 1071, tá aqui, tá? Atualizado. Aqui você tem uma loja, que você tem, pronto, tô aqui na parte, nessa plataforma, são várias plataformas, tá? Eu tô em apenas uma plataforma, e cada plataforma tem 50, 100 mil produtos, tá? Digitais. E, por exemplo, assim, você vai ganhar dinheiro proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda. Então, assim, imagina que eu tô aqui oferecendo como a pessoa trabalha em casa pra preencher formulários, pesquisas e conseguir ganhar dinheiro na internet, tá? Então, tem outro curso aqui que ensina as pessoas a costurarem, ensina uma profissão, ensina um ofício. Você tem como vender na internet, você tem outros cursos que ensinam como vender pela internet. Primeiros socorros, como trabalhar com o Instagram. Você tem aqui, é, como você montar um negócio de marmitas, fit. Esse aqui você aprende como faz sabão artesanal, ou seja, aqui, ó, comissão de 80%, tá vendo? Mas, pô... Esse aqui, por exemplo, ensina como é que você aumenta o seu CPF, aqui te mostra vários fornecedores que você tem um comércio pra receber em casa. Vamos aqui pra outra plataforma, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem pessoas ensinando como é que desenha, como é que emagrece, dentista fazendo especialização, treino hit, né, pra malhar em casa, emagrecer, como faz nota fiscal eletrônica, tarô, micropigmentação, você tem como você faz crochê, curso de fotografia, como você cadastrar seu currículo aqui no LinkedIn, costura, alongamento de unhas, curso de violão, ou seja, você vai atender pessoas, você vai ajudar pessoas a solucionar problemas delas com relação ao emprego, com relação a como cozinhar melhor, como praticar um hobby melhor, um esporte melhor, tá, como consertar celular, como fazer um curso de maquiagem, tem muita coisa, gente. Esse aqui, essa plataforma, são mais de 100 mil opções. Tem outra plataforma também, que aqui é a Eduz, que você tem fechamento matemático, deixa eu ver aqui, ó, como tocar guitarra, tem aqui curso pra enfermagem, curso pra como trabalhar com WhatsApp, enfim. Então, o porquê que você vai se submeter a ficar numa fila pra conseguir emprego, que quando você conseguir, tu vai reclamar do salário, se você pode estudar algo que pode te libertar, e, assim, você tem um valor que você possa fazer, que você vai escalar, tá? Como assim escalar? Isso aqui é que nem andar em bicicleta, no início você vai cair, você não vai saber, você vai dar um desespero, você vai se esforçar pra aprender, quando você aprender, você começa a andar. Depois de um tempo, você já tá empinando, tá fazendo as piruetas lá, entendeu? É mais ou menos isso, a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Então, existem diversas formas de você aprender isso, ou seja, você pode aprender com vídeos que tem na internet, no meu canal tem vários vídeos, você pode buscar na internet e encontrar alguns vídeos que ensinam uma partezinha aqui, uma partezinha ali, você vai montando quebra-cabeças e consegue meio que fazer a sua primeira venda, mas demora, ou você compra um método desses aí, um curso desses tantos que eu mostrei, e você pode, a partir desse curso, aprender um método, aplicar, estudar, né? Estudar não é fácil, gente, não é comprou e fez a primeira venda, você vai ter que estudar, vai ter que entender, vai ter que aplicar, aplicar mais, entendeu? Aprender com os erros, e aí sim começar a fazer suas vendas, e aí sim você pode começar a gerar uma renda aí pra sua casa, pode começar com uma renda extra, e evoluindo de tal forma que daqui a pouco você possa fazer valores mensais, que ultrapassem o seu salário, o que você está acostumado a ganhar, e aí você sim, quando você já tiver segurança, estiver fazendo muito mais do seu salário, você abre mão e se dedica integralmente. Hoje em dia tem uma molecada novinha, de 20 e poucos anos aí, até mais novinha, menos de 18, que está fazendo uma grana com isso. Por quê? Eles ficam em casa, essa galera não consegue emprego, porque o mercado, pô, hoje em dia pra pagar um salário aí de 2, 3 mil, quer que o cara fale inglês, quer que a pessoa tenha um monte de especialização, seja formada e tudo mais, e essa molecada está em casa e faz o quê? Fica estudando. Alguns estudam, outros não. Quem estuda está se destacando, entendeu? E está tendo resultado. Então, assim, o que eu indico pra você? Caramba, achei interessante, mas como é que eu faço? Como é que eu começo nisso? Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo um vídeo de um especialista, que ele pode te dar mais dicas de como você consegue começar nesse mercado digital. A partir disso, você analisa, vê se isso é pra você. Eu acredito de verdade que qualquer pessoa, se estudar, ela é capaz, sim, de conseguir resultados, tá? O meu resultado, já falei em outros vídeos, eu consegui com seis meses, por quê? Porque eu duvidei no início, tá? Eu comecei muito assim, tipo, cara, vai dar certo, não vai. Eu comecei a fazer, e assim, se eu tivesse tido certeza desde o início, eu tinha tido resultado bem mais rápido. Eu vou deixar lá a minha jornada, né, qual foram os cursos que eu fiz, que me ajudaram mais. Existem outros, e na verdade, existem diversos cursos. Vê o que é melhor pro seu orçamento, tá? E pra sua característica. Por quê? Porque existem várias estratégias. O curso que eu optei fazer no início, que foi o primeiro curso que eu fiz, era um curso mais amplo, porque ele pegava várias estratégias, na verdade, era o curso mais completo do marketing digital, que é considerado a Universidade do Marketing Digital. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo também, você dá uma olhada. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se esse vídeo despertou alguma coisa legal em você, deixa um like, tá? Se inscreve aqui no canal pra ficar acompanhando. E aqui no canal mesmo tem muito conteúdo bem legal pra você, que você já pode ir começando a entender um pouquinho mais esse mercado. Pensa que você é capaz de muito mais, tá bom? Acredita na tua capacidade, acredita que se você estudar, você vai conseguir conquistar o que você quiser nessa vida, e bora cair pra dentro, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.